No meu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, eu mostro que nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser, porque é o conjunto de estados temporários que forma quem somos nós. Esses estados, eles oscilam entre positivos e negativos, ou seja, a nossa vida, ela é feita de contrastes. E é por isso que o E foram felizes para sempre nunca vira filme. A lição que fica é que não dá para viver sem sofrimento, mas o Eu Controlo Como Me Sinto significa eu posso aprender a lidar melhor com o sofrimento. O problema é que o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. Então, sem esforço e atenção, nós não conseguimos aprender a mudar o comportamento e nós caímos nos mesmos erros. Mas, com o treino árduo, nós podemos melhorar e não repetir os mesmos erros. Isso significa que aprender a lidar com o sofrimento significa, na próxima vez, ter um sofrimento mais ameno, ter um sofrimento, um sentimento mais adequado e mais benéfico para nós mesmos. Então, vamos lá.